Música 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 Coloca a mão na cintura, tiramos a barra, a primeira voz está com o pé, atentando. Coloca a mão na cintura, tiramos a barra, a primeira voz está com o pé, atentando. Coloca a mão na cintura, tiramos a barra, a primeira voz está com o pé, atentando. Coloca a mão na cintura, tiramos a barra, a primeira voz está com o pé, atentando. Coloca a mão na cintura, tiramos a barra, a primeira voz está com o pé, atentando. Atenção, bracinha na segunda. Tu me vai fazer uma festa? Pode ser, subiu na mão no pé, desceu. Subiu na mão no pé, voltou do lugar, desceu. Subiu na mão no pé, voltou, desceu. Depois da manhã do pé Sobre na manhã do pé Desce Vamos lá avançar Barra à mão do pé Desce Tamiando minha não-fez Desce Da minha colega Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A minha bailarina.